Bom dia e bem-vindos a mais um vídeo de Dicas de Pintura com Biana Lemos. O nosso vídeo de hoje é para nós terminarmos aqui o nosso desenho, a nossa pintura da nossa coelhinha da Páscoa. Bom, eu ontem estive a fazer aqui a sainha, ou a segunda saia, com folho que ela tem aqui transparente, foi o que nós estivemos a fazer ontem. Eu já comecei a dar aqui a luz branca nas perninhas, uma coisinha nas minhas e aqui no sapato, já lhe dei o grulho. Vou dar aqui uma coisinha na barra do meu vestido em 10, vou dar aqui uma coisinha de luz branca, ou de luz seca neste gaxe. Porque a pintura em si já está seca e estou a dar o bronco em cima de um certo volume à saia. Também vou passar um pouco aqui. Eu estou a passar com o pincel que é tipo uma brocha que eu tinha mostrado aqui há tempos para vocês. E tem dois tamanhos, que é o dois e o dois. Foi o que eu consegui arranger cá, foi o que havia. Eu aparelho-lhes aqui em volta, porque eles eram muito direitos, eu aparelho-lhes para eles ficarem mais arredondados aqui em volta. E passei-lhes uma lixa para eles ficarem mais maniáveis, porque lá era muito duro. E eu estou a usar para fazer a luz branca, ou neste caso a luz seca. Eu vou sempre molhando a broxinha e aqui, vocês não conseguem ver, eu vou molhando a broxinha e aqui no pó no meio. E faço assim, eu descarregue a tinta e depois é que vão passando aqui. Aqui também leva. Vou botar mais um pouco aqui, porque aqui sempre tem mais uma colar de ardezinha. Depois, quando eu gosto de puxar mais, se eu vi que necessita mais, depois eu volto a reforçoar, se eu não ficar satisfeita e a cheque precisa mais, depois eu volto a reforçoar. Aí vai de gosto de cada um. Nas ondas onde é todas mais clarinhas, eu vou fazendo isso. Aqui no bolsinho, também coisinha. Aqui no bolsinho também, passe-lhe um pouco. Embora aqui já seja mais difícil de passar. De verdade, é que é um... Um sítio aqui pequenininho. Custa mais a passar. Eu vou fazer assim para vocês. Eu não sei se vocês estão a ver. Está a dar muita calor de dedo. Eu vou tentar puxar um bocadinho mais atrás. Vamos ver se vocês conseguem. Isso, por cima. Isto que não dá uma certa claridade. Depois, só nisso que eu consigo saber se está a ver. Se não. Aqui, também leva um pouco. Não muito, mas leva um pouco aqui. Não é assim. Isso aí. Aqui, também posso passar uma luzinha. Eu já preenchi o make-up cake. Eu preenchi o... Vocês têm visto que o... O marfim. O marrom. E depois passei o jacarandá aqui. Aqui foi o rosa escuro. O rosa. E no meio tinha botado uma coisinha de... De... De rosa bebê. Só que o rosa bebê aqui ficou, tipo... Desapareceu. Entre as duas cores desapareceu. E dei branco. E depois dei-lhe agripufo aqui. Aqui é o meu ovinho da Páscoa. O meu mini ovinho da Páscoa. Eu preenchi com verde bebê. E depois dei o rosa. Que é o mesmo rosa do vestido. Fiz-lhe aqui estas bolinhas. Para fazer o efeito. Aqui no... Numa coisa do cupcake. Eu... Eu dei-lhe o... O caramelo. Aqui nas zonas mais escuras. Dei-lhe uma coisinha de laranja. Depois. E depois vim fazendo a luz com o amarelo canar. Para fazer a minha firminha do cupcake. E dei-lhe um contornozinho. Para disfarçar mais o risco do carbone. Dei-lhe um contornozinho todo com o papel. Que... Uma para lá acentuar mais. Porque eu já tinha feito aqui a minha sombra. E fiz-lhe a minha sombra com o azul bebê. E pôs-lhe a mão para... Acabou a perceber o fundo. E o... E o... E o próprio... A própria pintura. E o... E pôs-lhe a mão. Por causa de disfarçar o risco do carbone. Eu dei-lhe um contornozinho com... Com o amarelo pele. Porque assim... Eu geralmente o risco é que eu costumo fazê-lo amarelo. Mas por causa dos voídos. Por causa de se conseguir ver. Eu tenho feito com o azul. E o azul... É mais difícil de disfarçar o azul. Aparece mais o tom azul. Então eu acabei por fazer assim. Por causa de... Ficar mais disfarçado o risco. Porque geralmente quando é que o amarelo não há necessidade de fazer isso. Agora vamos... Agora aqui mais... Mais o pó. Aqui... 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 E assim... Nós... E assim... Nós... Nós... E assim... Nós ficamos com a... Que a nossa coelhinha da... Da Páscoa... Terminada. Eu aqui não... Não vou fazer mais nada na... Na minha coelhinha. Uma coisa que eu não tinha explicado ontem. Foi que eu... Eu passei branco... A meio da cenoura. Eu preenchi com o... Com a cor cenoura. E depois... Dei-lhe uma... Uma sombra. Passei-lhe uma coisinha de caramelo. E depois... Fiz-lhe uma... Esses resquinhos e a sombra em volta. Com o... O sépia. Aqui... Foi o verde musco. O verde oliva. E depois dei-lhe... Depois de estar seco... Um acolardeado com o... De baixo. Para fazer a... Raminha da... Da minha cenoura. E... Fica... A nossa coelhinha. Fica-nos... 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 Fica-nos concluída. Vou passar aqui também... Uma coisinha. Assim... Fica-nos concluída... A nossa... A nossa coelhinha da... Da Páscoa. É... Só que... O bronco aqui... Vá... Aparecer pouco. Porque a coelhinha... É uma cor muito clarinha. Não nos vai... Não nos vai aparecer... Mas... Mesmo assim vou dar aqui um pouco. E está-nos feita a nossa coelhinha da Páscoa, espero que vocês tenham gostado, conto com vocês para virem os vídeos, darem-nos seus likes, compartilharem com os vossos amigos, os vídeos estão no Youtube, na minha página de Facebook, na minha página PBR Lens, e acho que agora com os dois eu vou se calhar ficar parada, uma para conseguir repor os vídeos todos que estão conseguindo-lhes colocar todos em ordem nas páginas e como eu tinha dito a vocês, eu agora neste momento tenho um serviço grande em mãos e vai ser melhor se calhar não fazer vídeo, se calhar vai-me tornar muito defesa porque é sempre um bocadinho e dá para pintar e eu tenho que pintar com de dia, porque depois à noite o risco é amarelo e eu não consigo ver. Pronto, é só, espero que vocês gostem, vocês que mesmo para o este eu vou tentar ver se consigo postar o risco, vocês que pintem, devirtem-se, uma das e o outro façam aquilo que gostem. E pronto, eu obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.